Caros colegas de Advocacia Lagoana, é com imensa satisfação que anunciamos a novidade histórica para as eleições deste ano aqui da OAB. Pela primeira vez, iremos realizar as eleições de forma totalmente virtual e eletrônica. Isso responde ao anseio antigo da classe, desejava por mudanças e permite a maior participação de toda a advocacia no pleito eleitoral. Com total transparência e responsabilidade, adotamos todas as medidas de segurança necessárias para uma eleição segura e que vai permitir que advogados e advogadas participem do conforto da sua casa, do local do seu escritório, onde estiverem. Ou seja, ninguém vai poder deixar de votar e não vai precisar mais vir aqui na OAB participar das eleições diretamente, se assim o convier. Então, precisamos da participação de todos no momento essencial, que agora será o recadastramento. É preciso que cada advogado e advogada se recadastrem junto ao site da OAB para poderem participar das eleições deste ano. Não deixem de participar. É de fundamental importância para que a gente consiga implementar mais essa conquista na nossa gestão. É a OAB trabalhando cada vez mais forte pela Advocacia Lagoana. É a OAB trabalhando cada vez mais forte pela Advocacia Lagoana. É a OAB trabalhando cada vez mais forte pela Advocacia Lagoana.